O mercado está em tendência ou está consolidado? Você deve buscar um alvo mais longo na sua operação ou ter uma saída mais rápida? Muitos traders têm dificuldade com relação a isso. Então eu vou apresentar hoje um indicador que pode ser de grande valia para que você consiga ter uma leitura mais correta desse contexto. Salve, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fabrício falando mais uma vez. E hoje, pessoal, vamos analisar se o nosso mercado está em tendência ou não. Como você pode ver, o gráfico de Renko é um gráfico que nos dá uma boa visualização de topos e fundos. Mas existem alguns momentos em que a gente se perde dentro da leitura do contexto. Por quê? Porque a gente tem uma perna do movimento e daí nós temos um topo, temos um fundo, temos outro topo, temos um fundo um pouquinho mais baixo. E aí, Fabrício, nós estamos em uma tendência ou não? Ainda consideramos que estamos em uma tendência de alta ou já estamos revertendo essa tendência para a baixa? Aí, nós fazemos um topo mais alto e o negócio descamba para baixo de novo. Ou seja, durante a movimentação do mercado, muitos traders acabam se perdendo nesses topos e fundos e não sabem exatamente se eles estão em uma tendência ou se eles estão em um mercado consolidado. Como vocês sabem, eu costumo utilizar muito as entradas do Renko dos box de reversão, que estão todos marcados no nosso gráfico aqui, olha. Então, todos os box de reversão de compra estão marcados em verde, você está identificando muito bem, e todos os box de reversão estão marcados em vermelho, tá certo? Está vendo aqui, ó? Teoricamente, todos os box verdes no seu fechamento seriam uma entrada de compra. Todos os box vermelhos, teoricamente, no seu fechamento, seria uma entrada de venda. Mas será que nós estamos no momento de fazer uma compra e uma venda? Vamos dar uma olhadinha melhor nisso aí. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe exatamente o que é o gráfico de Renko, não sabe o que é um box de reversão, saiba que esse vídeo faz parte de uma playlist que eu estou fazendo de como utilizar o gráfico de Renko para operar índice e dólar no nosso mercado futuro aqui da Bolsa de Valores. O link dessa playlist está aqui na descrição abaixo, caso você queira assistir desde o primeiro vídeo. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós faremos, nós vamos colocar uma média móvel no nosso gráfico. Então, nós vamos em Indicadores, Média Móvel, vamos colocar uma média de 21 períodos no nosso gráfico. Clicamos duas vezes em cima dela, deixamos ela exponencial, vamos colocar ela aqui em um amarelinho, um pouquinho mais grossa, para você identificar melhor. Pronto! Repare que a coisa começa a clarear um pouquinho mais na tua cabeça, porque a partir de agora, você já vai ter a indicação da tua média móvel aqui, apontada para cima, mostrando que você está numa tendência de alta. Você vai ter também o mercado com os box trabalhando acima da média, o que também vai nos dizer que estamos numa tendência de alta. A partir do momento que a média fica flat, ou seja, ela deita e o mercado cruza abaixo, corrige, toca na média de novo, volta a cair e a média aponta para baixo, você já começa a ter uma leitura de que o mercado reverteu, virou uma tendência de baixa. Tá legal, turma? Ou seja, uma média móvel, e eu particularmente gosto bastante da média de 21, da média de 20, ela vai te dar já uma leitura inicial do mercado para que você saiba se o mercado está em tendência ou não. Então, quando você tem uma conformação como essa, você já sabe o que? Opa! O mercado não está em tendência. Note que a média está flat, está deitada de lado, e o mercado cruza acima e abaixo da média o tempo todo. Ele não desenvolve movimento se afastando da média para poder incliná-la. Isso nos mostra que estamos com o mercado em tendência. Ou seja, a média móvel, ela é o primeiro indicador que pode nos ajudar a identificar um movimento de tendência ou não. Num momento de dúvida, você pode usar um indicador que vai te trazer uma leitura clara e fácil se você está num movimento de tendência ou não. Vamos colocá-lo no nosso gráfico. Vamos em indicador, mais indicadores, e você vai procurar aí, ó. Dei mais, dei menos. Inserir, nova janela. Fechar. Pronto, já está lá embaixo o nosso indicador. Agora, a gente vai fazer duas pequenas alterações nele, tá? Nós vamos clicar aqui, ó, numa das linhas do indicador. Vamos manter em 14 períodos. Vamos em aparência. E aqui, olha, onde tem o dei mais, nós vamos mudar para a cor verde limão, para facilitar a sua leitura, tá? E o dei menos, nós vamos colocar em vermelho. E vamos dar um ok. Pronto. Veja lá que ele já ficou com uma leitura um pouquinho diferente. Agora, é muito importante a gente vir aqui em cima, olha, selecionar uma linha de resistência, que é uma linha horizontal dessa, e vamos clicar aqui, ó, no nosso indicador. Tá certo? Agora, você clica duas vezes nessa linha, ele vai abrir aqui as propriedades dessa resistência, olha, tá vendo? Você vem aqui em aparência, eu gosto de deixar ela amarela e um pouquinho mais grossa, assim, tá vendo? Mas aqui que é importante, ó, você vem em posição, e aqui você coloca 25. Dá um ok. Pronto. O nosso indicador está pronto para ser utilizado. O dei mais, dei menos, é um indicador de força direcional. Ele vai nos dizer se o movimento de alta está forte ou o movimento de baixa está forte. Sempre quando você tem a linha verde cruzada acima da linha vermelha, como você está vendo aqui nessa parte, olha, a linha verde cruzada acima da linha vermelha, é sinal de que o movimento de alta está mais forte, ok? Quando você tem a linha vermelha cruzada acima da linha verde, é sinal que você tem o movimento de baixa mais forte. Mas aqui é que vem o legal do indicador. Você vai analisar sempre a posição das linhas em relação à linha amarela. Quando a linha vermelha estiver por cima da linha verde e acima da linha amarela, é sinal de que nós estamos em um movimento de tendência de baixa, ok? Quando você identificar a linha verde acima da linha amarela, é sinal de que nós estamos em uma tendência de alta. Quando você identificar qualquer uma das linhas, por cima ou por baixo, não interessa. Porém, as linhas abaixo da linha amarela, é sinal de que nós estamos em um momento de consolidação. Então, esse indicador, junto com uma média móvel, e junto com essa leitura, se nós estamos acima ou abaixo da linha média, aqui, que seria o ponto de 25 no indicador, vai nos dar uma leitura simples e fácil de ser feita até mesmo por traders iniciantes. Tá bom, Fabrício. Mas como que eu posso utilizar isso na prática? Então, o que você vai fazer? No momento que você identificar que o teu mercado está trabalhando com as linhas aqui, olha, abaixo da linha amarela, lá no indicador, você simplesmente vai desconsiderar esses sinais todos de entrada que você possa ter no teu gráfico de Renko. Tá legal? A partir do momento que você percebe que a linha escapa para cima aqui, o mercado deu uma andada, a tua linha da média móvel inclinou para baixo, opa, aí é o momento que você já vai pensar em utilizar uma entrada. E justamente uma entrada aí, olha, que te daria mais de 200 pontos e que te daria provavelmente um gain ou uma boa de uma parcial sem perigo de tomar stop. Aqui, nessa parte consolidada, você teria tomado vários stops. Tá certo? Mais uma vez lá, olha, a gente vai observar, nós temos mais alguns sinais de entrada. Onde está a linha do nosso indicador? Está acima da linha amarela. Opa! Aqui seria, então, mais uma vez, um bom sinal de entrada, não? Sim, seria um bom sinal de entrada. Olha lá, nos daria 300 pontos. Vamos dar mais uma olhada. Aqui, olha, pessoal, aprenda mais uma coisa no dia de ontem, olha. Sempre, quando você tem a abertura do mercado, e a abertura foi aqui nesse ponto, os indicadores podem não te dar uma leitura adequada. Por quê? Porque geralmente nós temos gaps na abertura do mercado. E esses gaps, eles acabam puxando a linha dos indicadores de uma forma errada. Então, o que é uma coisa que eu costumo fazer? E que não é uma má ideia para você. Geralmente, eu refugo os primeiros sinais de entrada que a gente tem. Quando a gente está se baseando em simplesmente leitura de indicadores. Por quê? Porque os gaps de abertura do mercado, eles vão distorcer a marcação desses indicadores e você pode cair numa armadilha. Então, você pode considerar o momento onde existe o cruzamento da linha vermelha com a linha verde justamente o momento em que existe a modificação ou a reversão do movimento do mercado. Aí, o que você vai fazer? A partir do momento que você identificar que houve essa reversão, você vai aguardar que a linha passe acima da linha amarela. Passando acima da linha amarela, você vai aguardar o quê? Os teus sinais de entrada, para que você possa fazer as suas operações de venda. Ou seja, é um indicador simples, de fácil leitura e que consegue ajudar muito a tomada de decisão de você entrar num trade ou não. Então, você pode considerar o momento onde existe o cruzamento da linha vermelha com a linha verde justamente o momento em que existe a modificação ou a reversão do movimento do mercado. Aí, o que você vai fazer? A partir do momento que você identificar que houve essa reversão, você vai aguardar que a linha passe acima da linha amarela. Passando acima da linha amarela, você vai aguardar o quê? Os teus sinais de entrada, para que você possa fazer as suas operações de venda. Ou seja, é um indicador simples, de fácil leitura e que consegue ajudar muito a tomada de decisão de você entrar num trade ou não. Como eu tenho recebido um feedback muito bom dos amigos aqui do canal a respeito desses vídeos mostrando essas características mais básicas dos operacionais do Renko, eu pretendo dar continuidade a esta playlist. Então, eu peço para que você dê sugestões nos comentários aqui embaixo de assuntos ou dúvidas que você tenha a respeito desses operacionais para que a gente possa colocar nos próximos vídeos. Isso vai ajudar não só a você, mas também, tenho certeza, a outros amigos aqui do canal que possam ter as mesmas dúvidas ou as mesmas curiosidades. E agora são 20h para as 9h, daqui a pouco abre o mercado, a gente já está pronto aqui para as operações do dia, plataforma preparada, monitores ligados, tudo certinho. E tenha uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até o próximo vídeo, turma. Tchau, tchau! Tchau!